E na segunda reportagem da nossa série sobre os memoriais do Ministério Público Federal, vamos conhecer as instalações da unidade do MPF no Rio de Janeiro. Um resgate da história. O Memorial do Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, foi inaugurado em outubro do ano passado. Mas o sonho vem de outros tempos. O Memorial do Rio de Janeiro começou a nascer com uma exposição que nós fizemos aqui sobre a atuação do MPF em matéria de defesa do patrimônio histórico nacional. Fizemos uma exposição no nosso foyer, que é um espaço pequeno, e dali nós percebemos a necessidade de montar um espaço específico para contar a história do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. A inspiração para o espaço veio do Memorial da Procuradoria-Geral da República de Brasília. Aqui, a arte está por toda parte. Normalmente, o Memorial, ele existe contando um pouco mais sobre as pessoas. E a gente quis trazer uma ideia diferente, uma ideia para olhar para a nossa história a partir de uma nova estética, a estética das artes, mas fugindo de um mero exercício laudatório. A gente quer contar os casos em que o Ministério Público Federal atuou. E esses, sim, me parecem que são de grande interesse da sociedade. O Memorial conta com depoimentos em vídeo, que são fontes de pesquisa e memória. E ainda um espaço funcional, que pode ser adaptado para intervenções artísticas de diversas formas. Sala de vídeo, exposições fotográficas e muito mais. Em cartaz, a exposição Justiça de Transição não é transação. A Brutalidade e o Jardim mostra a atuação do órgão contra as violações de direitos humanos. O Memorial coloca em pauta um período de censura, repressão e violência que se instaurou no Brasil com o golpe militar de 64. O espaço tem obras de artistas renomados e conhecidos, como essa, intitulada Coca-Cola, de Silvio Meirelles. Essa obra de arte que o Silvio Meirelles gentilmente nos emprestou, ela está exposta só aqui na Procuradoria da República do Rio de Janeiro e no MoMA, em Nova Iorque. O Malva, que é o Museu da América Latina, lá na Argentina, tem uma obra muito semelhante, mas as inscrições são um pouco distintas, mas também é do Silvio Meirelles. Enfim, então, nós temos o prazer de ter uma obra que só está aqui na Procuradoria da República do Rio de Janeiro e no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. A proposta do espaço coloca em cena mostras temporárias, mas com o tempo, a ideia é reunir um acervo permanente para o Memorial, um ponto de reflexões, diálogo, encontros e debates de interesse da sociedade. Falando em encontros, a exposição Justiça de Transição não é transação, que foi porta de entrada no Memorial para tantos grupos e escolas, está se despedindo. A boa notícia é que a curadoria já tem planos e em agosto tem novidade por aqui. A nossa exposição Justiça de Transição, ela foi tão procurada, e foi uma surpresa muito feliz para a gente, que a gente prorrogou, né? E atrasamos um pouquinho a inauguração da próxima exposição, que é sobre o quilombo da Ilha da Marambaia, que tem uma super história, além de estar num lugar belíssimo, tem uma história incrível, né? Desde a época dos irmãos breves, que praticavam o tráfico negreiro, e aí a gente vai falar muito sobre essa história, e também do histórico de luta dos quilombolas, né? Da cultura, o aspecto bonito, o jogo, a religião, a pesca. Então vai ter muita coisa bacana na próxima exposição. É uma oportunidade não só de mostrar como é essa região do nosso estado, as pessoas que lá vivem, mas também que as pessoas possam ter uma oportunidade de, a partir da compreensão, entenderem a importância da diversidade.